E aí galera gordinho na área trazendo mais um vídeo para você Hoje gente, pensa numa receita fácil Gente, é mais fácil do que chupar um pirulito, é muito fácil Que é o sonho fácil, então roda a vinheta Pessoal, a história da nossa receita de hoje, ela é de 1756 Quando a Prússia, ela estava sendo invadida Então Berlim, o que que fez? Ele convocou todo mundo, gente, todo mundo para vir para a guerra Ia ter um ajudante de padeiro, coitado, não sabia de nada Lá vai o cara para a guerra, que negócio todo Chegando lá, não deu em nada, não sabia nem pegar no fuzil Aí voltou o cara para casa de novo Aí ele lá na padaria, ele lembrando de fuzil, das balas de canhão, das bolas e tal Aí ele resolveu fazer a massa, certo? De pão E ele fritou, sabe gente? Então assim, colocou o recheio Então ele, naquela experiência terrível dele, né? Da guerra Então ele criou o sonho, gente É uma delícia Inclusive em Portugal, se chama bola de Berlim Entendeu? Mas é uma delícia, fácil de fazer E aqui no Brasil, gente Foi na década de 20 de 30 Que os padeiros começaram a fazer E rechearam, né? Com o creme de confeiteiro Aquele creme de baunilha, né? Que a gente sabe fazer Com doce de leite Com chantilly E com outros doces também Então, é a história da nossa receita de hoje Então, e vamos para os nossos ingredientes O Gordinho na Área Ele está no Instagram Isso mesmo Arroba Gordinho na Área Vá lá E seja o nosso seguidor Aqui eu tenho Oito pãezinhos de batata Eu tenho também Oito bisnaquinhas E para o creme Uma caixa de leite condensado 400 ml de leite Duas colheres de sopa De amido de milho Duas gemas E uma colher de sopa De essência de baunilha Eu vou usar doce de leite Também para o recheio Aqui eu tenho açúcar refinado Para empanar E óleo para fritar Pessoal, lembrando a todos Que a nossa xícara Ela mede 240 ml E o que que é fácil? Porque é o seguinte, gente Quem não sabe O processo de fazer o sonho A pessoa tem que fazer O pão O pãozinho Esperar crescer Assar E depois fritar Então, às vezes Dá aquela vontade De comer um sonho de padaria Né, gente? Então, o que que a gente pensou? Você já está no supermercado Fazendo suas comprinhas do mês? Compra esse pãozinho Esse pãozinho É um pãozinho de batata Tem ele de leite também O pão já está pronto, gente O que que nós vamos fazer? Só fritar Isso vai virar um sonho Se por acaso você não achar Aquela bisnaguinha Que a gente come no café da manhã Com requeijão ou com outra coisa Isso aqui também Nós vamos fritar Viu, gente? Ele vai ficar douradinho Vamos passar no açúcar E vamos rechear Vai ficar igual O sonho de padaria também Olha que prático, né, gente? Às vezes dá aquela vontade De comer um docinho, né? E aqui você pode fazer Para as crianças Para uma festinha Para uma reunião Fica uma delícia Então vamos começar A nossa receita O Gordinho na área Ele está no Facebook Vá lá e curta A nossa página Nós vamos começar Pelo creme de confeiteiro O creme amarelo Então nós vamos colocar O leite condensado Porque o creme, gente Tem que estar frio Na hora de rechear os sonhos Aí Pronto Eu vou adicionar O amido E as chimas Eu vou mexer aqui Porque aí fica mais fácil De misturar Pelo menos eu faço assim Tá, gente? Né? Cada um Se você quiser Faz da sua maneira Vou adicionar O leite Agora vou misturar tudo Fogo baixo Viu, gente? E vamos agora Ficar cozinhando Até ele engrossar Não parem de mexer Para ele não agarrar Não dar aquela rapa Aqui o nosso creme Ele já engrossou Viu, gente? E eu vou ficar Cozinhando ele Por cinco minutos É bem rapidinho Não tem segredo Nenhum Fogo bem baixo Viu, gente? Para ele não queimar E vamos Se ele der umas pelotinhas Não preocupa não Viu, gente? Vai mexendo Que elas vão sumindo Elas vão dissolvendo Isso é do amido De milho Mesmo O nosso creme Ele já está pronto Olha como ficou bonito Ficou brilhando Né, gente? Já cozinhou E vamos agora Acrescentar A nossa baunilha É que vai dar Aquele sabor Todo especial E vou mexer Aqui agora Para ficar Bem agregado Bem misturadinho Prontinho E o nosso creme Já está pronto Aqui Com o óleo morno Viu, gente? Não pode ser o óleo quente Muito simples Agora O que nós vamos fazer? Fritar os nossos pãezinhos Ele Já está assado Né? Então agora Nós vamos fritar Até ele ficar Douradinho Igual o sonho De padaria mesmo Quem não sabia Viu, gente? O sonho é feito assim Tá? Primeiro é assado E depois É frito Aí A gente vai Fritar Até ele ficar Douradinho Aí Como ele fica Boiando Vocês apertem Ele um pouquinho Para baixo Sem amassar Tá? Sem amassar Aí Já vai Que olha Já veio Que ele dourou É rapidinho Viu, gente? É questão De minutinho Ele vai ficar Todo douradinho Depois Que já fritamos Todos os pãezinhos O que nós vamos fazer agora? A gente vai Passar no açúcar No açúcar refinado Viu, gente? Se vocês não tiveram Açúcar refinado Pode ser açúcar de confeiteiro Ou então Às vezes eu faço isso Viu, gente? Bate o açúcar no edificador Ele fica fininho Então É a mesma coisa Ninguém vai ficar sabendo Aí agora A gente passa No açúcar refinado Igual de padaria Mesmo, né, gente? Olha pra você ver Olha que delícia Que beleza Olha A gente empana Que facilidade A gente já pensou? Que coisa fácil Pra fazer um sonho Agora Se você já está chegando Agora, viu, gente? Já Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho Já deixa aquele like Pra gente Deixa ele azulzinho Que isso é muito importante Ajuda bastante O nosso canal Eu vou fazer com esses aqui Pra vocês verem, né? Como que é Depois que eu passei No açúcar, né? Aí A gente vai abrir Aqui, gente Ele fica parecendo Um sonho mesmo Olha por dentro Porque ele frita, né? Ele puxa um pouco A gordura E muda a textura do pão E nós vamos Rechear Aqui Se eu quisesse Eu poderia colocar No saco de confeitar Com aquele bico Ficar bonitinho Mas nem todo mundo tem Né, gente? Então vamos com a espátula mesmo Ou vamos com a colherinha mesmo Porque o sabor não muda Viu, gente? Então Ah, não Olha isso Olha Nossa Vou fazer com uma bisnaguinha Que também dá certo Viu, gente? Olha Fica um lanche diferente Uma proposta, né? Diferente Olha Vou até passar aqui Um pouquinho de açúcar Para dar uma Isso Vou agora com creme Esse é o clássico, né, gente? Fazer com creme Hum Nossa Gente Eu já estou desidratando aqui Da água na boca Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Isso é bom demais Isso é bom demais Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Isso é bom demais Ai, meu Deus 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 Olha como ele fica crocante Olha Que delícia Pronto Aí pessoal Agora eu vou fazer com todos E assim a gente já volta Para poder provar essa delícia E aí galera Gordinho na área de volta com você Olha como ficaram os nossos sonhos Gente quando está fritando aquele cheirinho de pão E a gente recheando já fica assim salivando Quando a gente vai na padaria Aquele tanto de doce Aquela vitrine bonita Quem resiste um sonho né gente Nossa Gordinho sofre nessa hora Porque a gente não resiste um sonho Não resiste um doce Gente fica assim olha Bem bonitinho Olha aqui olha a maciez Como que fica Olha o creme Que delícia que fica Gente e eu vou ter que experimentar né gente Eu vou ter que experimentar Ai nossa Gente e eu vou ter que experimentar um bom né gente E eu vou ter que experimentar um bom né gente Tem que experimentar um bom né gente Tem que experimentar um bom né gente Não sei qual que é mais gostoso gente Se eu com doce do leite sai com crime Acho que é tudo que é bom Gente Tranca as janelas as portas, desliga o telefone não atende ninguém não, porque se chegar a visita, a gente come tudo meu Deus gente, é maravilhoso nossa e fácil né gente, muito muito fácil de fazer e fica uma delícia eu espero que você tenha gostado dessa nossa receita, é uma receita fácil né gente simples e que fica gente deliciosa você que está chegando agora, seja bem vindo, ative o sininho inscreva-se no nosso canal e o like né gente, deixa o like é muito importante, isso ajuda a divulgar o nosso trabalho e o Youtube entende que vocês estão gostando da nossa receita, você que caiu de paraquedas, já está aqui então, inscreva-se de uma vez venha fazer parte do nosso canal tem receitas deliciosas na descrição do vídeo vai estar todos os ingredientes e todas as medidas para você nos comentários, deixe o seu comentário deixe a sua dúvida, o seu elogio que nós vamos responder com muito carinho e agora é aquela hora de muita alegria a hora do abraço do gordinho você que deixa o seu nome se dar de estado o gordinho manda um abraço com muito carinho para você Isabelle Chaves ela pediu um abraço para a avó também a avó Maria elas moram mãe do Rio para o gente um grande abraço para vocês muito obrigado que Deus abençoe sempre a vida de vocês e continue com o nosso canal Divina Silvia Goiana Goiás um grande abraço do gordinho Vanessa Rodrigues BH Minas Conterrânea nossa um grande abraço para você e para toda BH Antônio Carlos Salvador Bahia um grande abraço para você e para todos os baianos Elaine Cristal do Campo Grande Mato Grosso do Sul Elaine muito obrigado um grande abraço para você Lúcia Reis BH ela é de Venda Nova a gente pertinho aqui da gente quase vizinho quase vizinho Minas Gerais um grande abraço Lúcia obrigado você sempre comentando os nossos vídeos as nossas receitas obrigado pelo enorme carinho e a Silvinha Serrarinha Santo Amaro do Imperatriz Santa Catarina também ela sempre está conosco assistindo os nossos vídeos dando like obrigado um grande abraço do gordinho o gordinho na área vai ficando por aqui um forte abraço fiquem com Deus e tchau tchau Música 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 Música